Eu recomendo demais, é um curso muito bacana e me agregou demais. E aí se você me perguntar, tá Juliana, então você mudou completamente o seu jeito de vestir. Não, não mudei completamente o meu jeito de vestir, mas a minha consciência é completamente outra. Ela conseguiu fazer eu me conhecer melhor, conhecer o que eu tenho em casa, porque ela disse que muitas mulheres acham que se vestir bem, se vestir do estilo, precisa gastar muito para conseguir, precisa ter um gasto, muitas peças para isso, e na verdade não. Era uma tortura na hora de me vestir. Eu ficava no meu closet lotando de roupa e ficava lá, sem saber o que pegar, o que combinar, com a perda de cima, com a perda de baixo. Eu me visto muito mais rápido, com muito mais confiança, muito mais tranquilidade, muito menos dúvida. E assim, eu achei valiosíssimo isso para mim. Então, super recomendo. Eu gostava de um determinado tipo de vestimenta que eu achava lindo nos outros, mas eu não conseguia achar lindo em mim e não sabia o porquê. Há tempos que eu leio algo sobre análise cromática, para saber o meu tipo de corpo, só que a autoconsultoria, né, como não estudei, não tenho formação, nós nos enganamos. E eu sigo aquela maravilhosa carta do Amaceno. E eu observei que ela andava mais colorida, mais leve, mais harmônica. E por trás dela, quem tinha, quem estava, né, quem está, na verdade, Carol. E aí eu me encorajei e fiz. E foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Toda a informação que se tem naquele curso é muito legal. A gente consegue montar peças diferentes, montar lixos diferenciados com peças que a gente já tem. Apenas fazendo combinações diferentes. É muito mais fácil para mim me arrumar, para separar as peças do meu cruz que combinam. Esse foi o primeiro aprendizado que eu tive. Saber exatamente qual é o meu biotipo. E saber quais peças é que me valorizam. Eu amei o resultado desse curso. E amei tanto que eu decidi fazer um outro curso de análise de coloração. Só para aquele dia que você acorda, sem muita vontade de se arrumar. Ou aquele dia, assim, que você está apressado, você perde a hora. E você, nossa, eu tenho um evento, eu tenho que mostrar uma imagem impactante. Não tenho tempo de fazer uma boa maquiagem. Naquele dia que a gente não está muito bem, a gente coloca uma cor e já dá um up no visual. As coisas que eu, assim, diria que foram mais importantes foi a identificação do meu corpo. Ela faz as medidas. É uma análise técnica, não é um achismo, né? Eu achei que eu precisava me ajudar muito o posto dele. E não. Hoje eu consigo montar as diferenças. Saí da rotina, saí daquela mesmice, né? No jeans, na camiseta, na sapatinha. E me senti bem, me senti confortável. Na hora de sair, demora muito menos tempo. O marido agradece para me arrumar. O cozinado de coloração foi outro divisor de águas na minha vida. Agora, o melhor, meninas, foi no meu bolso. Sabe por quê? Toda vez que nós entramos numa loja, vamos para o quê? As gondolas das promoções. E muitas vezes, compramos e ficamos o quê? Estocando guarda-roupa. Sabe aquela montanha de roupa que não usamos? Era isso que acontecia comigo. Então, com ela, eu aprendi a comprar de forma consciente. Me trouxe uma sensação de liberdade, de libertação. Porque aí eu consegui ficar mais em paz com algumas peças de roupa que eu achava que não eram adequadas. Então, a costura dela é muito grande, me ajuda bastante nisso. Toda vez que eu vou trocar, eu sempre lembro da Carol, das dicas dela, como ela combinaria aquela peça, o que ela colocaria para ficar um pouco mais estiloso. Eu olhava as vitrines, tudo que era bonito, trazia para casa. Agora eu já olho o que me favorece e o que tem de lá que combina com o que eu já tenho em casa. É uma compra mais inteligente, né? Nas liquidações também, aprendi até a aproveitar as liquidações. E essa identificação do tipo de corpo que eu tenho, com o tipo de roupa que fica legal para esse tipo de corpo, para esse tipo de desenho, foi muito bacana também. Porque você elimina coisas que você usa e que você, desculpa, não é ideal. E agrega coisas que você não usaria de jeito nenhum, mas que fica bacana. Eu fiz esses dois cursos com a Carol Star e não me arrependo de jeito nenhum, muito pelo contrário, me ajudou bastante e tem me ajudado nas escolhas aqui. São tantas informações de detalhes, mas que no visual fazem muita diferença. Eu acho que fiquei mais sábia nas compras. Os acessórios, como podem ajudar a gente. Aprendi com a Carol. Eu estou muito satisfeita com a Carol. Eu indico a todo mundo, inclusive algumas amigas minhas me perguntam, certo? Mudanças que você faz muito pontuais, que repercutem de um jeito muito diferente no seu visual. Foi uma decisão muito acertada, recomendo para todos vocês. Fora isso, a Carol tem muita confiança das coisas que ela fala, muita experiência profissional, são muitos anos trabalhando com isso. Muitos truques que eu gostei muito e me sinto hoje uma mulher mais elegante. Gosto muito de me vestir, de me achar bonita. Então, eu aconselho vocês a fazerem o curso com a Carol, que vocês vão descobrir como é vantajoso, é uma coisa para o resto da vida.